Oi, 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 queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso momento com Deus, onde eu creio que Deus é Deus que fala conosco, que move na nossa vida, que age de forma sobrenatural e nos direciona em tudo na face dessa terra. Apenas confiemos no nosso Deus porque Ele não falha. Eu tenho certeza que você será surpreendido pelo Senhor. Queridos, entrando aqui para trazer algo de Deus para mim e para a tua vida, para o meu e para o teu coração, e em nome do Senhor Jesus, se você veio para ouvir a voz do Senhor, se você veio para receber de Deus, não fica só para você essa palavra, já deixa o teu like, já envia para alguém, já convida alguém para estar aqui junto conosco, porque eu tenho certeza que Deus falará também a outros corações e a sua vida que Deus usará aí do outro lado. Glórias a Deus. Eu quero trazer algo dos céus, eu quero trazer algo de Deus para mim e para a tua vida, para edificar a nossa fé, para nos erguer, para nos levantar com a certeza que a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus, ela é alimento, para a minha e para a tua vida. A palavra de Deus é alimento para o meu e para o teu coração. Então, em nome do Senhor Jesus, confia no Deus que te chamou, porque você não está sozinho. Deus moverá e fará aquilo que parecia completamente impossível, distante, inalcançável, inacessível para você. Deus fará a coisa se realizar neste lugar. Olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Versículo de número 4. Resposta de Deus para a tua vida. Talvez você estava aí dizendo, Deus, fala comigo. Senhor, responde as minhas orações, move na minha vida. E Deus te trouxe até aqui para falar com você. E olha só, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você tem derramado lágrimas aí do outro lado? Você tem chorado por algo, sabe? Eu quero que nessa hora você entenda que o Senhor é Deus que enxuga as tuas lágrimas e que consola o teu coração. Deus é Deus que enxuga as lágrimas e consola o nosso coração. Sim, nós vamos entender que por muitas vezes, queridos, onde houve oração e lágrima também houve vitória. Você está entendendo? Onde houve oração e lágrima também houve vitória. Talvez você está dizendo, Natália, os últimos tempos têm sido de tantas aflições, tantas tristezas para o meu coração, tantas angústias para a minha alma, que eu nem sei. Eu nem sei mais o que esperar, no que acreditar, no que aguardar, até mesmo pelo que orar. Talvez você, do outro lado, sabe, tenha andado com o teu coração verdadeiramente apertado por causa da tristeza que você tem sentido. Eu vejo alguém aqui que tem sentido uma tristeza tão grande que você tem, sabe, que você tem andado à beira da melancolia profunda. Tem alguém que está aqui comigo que a tristeza tem sido tão grande por tantas coisas que aconteceram e coisas que não aconteceram, que de repente, sabe, você está beirando a melancolia profunda, a tristeza profunda dentro da tua alma, a ponto de te paralisar. Tem alguém que está me ouvindo aqui agora, que faz tempo que você está com um desânimo tão grande no teu coração, faz tempo que você está com um desânimo tão grande na tua alma que até para fazer as tuas atividades você tem tido muita dificuldade. Até para fazer aquilo que você ama fazer, você tem tido muita dificuldade. E Deus te trouxe até aqui para dizer assim, aquieta o teu coração, porque eu sou Deus para transformar toda a tristeza em alegria. Eu sou Deus para transformar a tristeza em alegria. Tem alguém que tem até falado com Deus e disse, Deus, eu só queria ser feliz. Talvez você usou essa frase para o Senhor. Talvez você falou isso para Deus. No meio da aflição da tua alma, no meio da angústia do teu coração, sabe, no meio das situações que você tem enfrentado, às vezes até de vergonha, até de humilhação. Você tem dito para Deus, tem dito, Senhor, eu só quero ser feliz, pai. Eu só quero ser feliz. É a única coisa que eu quero. E Deus te trouxe até aqui, sabe para quê? Para dizer assim, descansa aí o teu coração. Não, aquieta aí a tua alma, porque eu sou contigo neste lugar. Descansa aí o teu coração, porque eu estou te vendo, sim. Eu estou movendo dentro da tua história e não vou te desamparar. É o que Deus manda falar para você aqui neste exato momento. Talvez, sabe, você buscou pessoas que pudessem lhe ouvir. Talvez você buscou lugares em que houvesse acalento para a tua alma. Talvez você buscou um ombro amigo para chorar e não encontrou. E de repente a solidão começou a bater forte no teu peito. E de repente a solidão começou a vir, sabe? É, de uma maneira mais impactante na tua história. Talvez nos últimos dias você tenha dito para Deus, Deus, esses últimos tempos têm sido mais pesados. Porque eu não sei, eu não sei se eu voltarei a ter felicidade plena. Eu não consigo enxergar esperança. Eu não consigo enxergar onde as coisas podem melhorar. Tem alguém que até conversou com Deus. Em uma oração muito sincera você disse, Deus, eu não consigo ver. Eu não consigo ver saída, eu não consigo ver solução. Eu não consigo ver melhoria. Eu não consigo ver mudança. Dentro dessa situação, para mim, parece que está tudo piorando. Parece que está tudo se findando. Parece que está tudo acabando. Não é desse jeitinho? Você disse isso para Deus. E Deus te trouxe até aqui para dizer assim, eu tenho visto a angústia e a aflição do teu coração. Eu tenho visto a angústia e a aflição da tua alma. Eu tenho visto você na tua melancolia profunda aí onde você está. Jane, levanta aí a tua mão, meu amor. Porque eu vejo lágrimas incontidas. Lágrimas, sabe? Lágrimas. É, que por mais que você tente segurar no canto do olho, você não consegue. Tem horas que você tem vontade de chorar, até mesmo em lugares que você nem poderia derramar lágrimas. E Deus manda dizer assim para você, eu tenho visto a dor do teu coração e tenho visto você aí com vontade de parar. Com vontade de desistir. Com vontade de retroceder. Só que Deus manda dizer para você aqui agora, aquieta aí o teu coração. Porque eu sou Deus que te dou vitória. Eu sou Deus que muda a tua história. É o que Deus, ele manda falar. É o que Deus, ele manda falar para você agora. Descansa aí a tua alma. Eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando. E não vou deixar. Você desanimada aí, eu vejo Deus te renovando as forças. Eu vejo Deus reanimando o teu fôlego. Eu vejo o Senhor movendo dentro da tua história e dizendo assim, descansa o teu coração. Eu enxugo as lágrimas dos teus olhos e eu trago para tuas mãos uma realização que ainda hoje você estava dizendo, é melhor eu abrir mão. E Deus manda dizer, não. Eu vou fazer acontecer na tua vida. Recebe. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus querido. É tremendo. O cuidado mover de Deus para com a nossa vida. O cuidado mover de Deus para com a nossa história. Quantas vezes o nosso coração, sabe, está até desacreditado. Tem alguém aqui que tem falado para Deus, Deus, eu não tenho visto saída, eu não tenho visto solução, eu não tenho visto. Por onde passar, parece que para mim não tem mais alternativa. Parece que eu já esgotei todas as minhas possibilidades e Deus te trouxe até aqui para dizer assim, aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque eu sei o que dentro da tua história eu quero operar. Aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma porque tem coisa nova para chegar. Você está entendendo? Tem gente que está aqui que depois de uma grande tristeza que você passou, depois, sabe, de uma grande decepção que você viveu, porque tem alguém aqui que não soma 24 horas. Você levou uma rasteira, sabe, você levou uma afronta, um impacto tão grande que teve horas que você buscou forças em Deus, porque em você mesmo você não iria conseguir nem suportar. Você não estaria nem aqui para contar história. E Deus manda dizer para você, depois de tudo isso que você viu, depois de tudo isso que você ouviu, depois de tudo isso que você passou, eu tenho um novo tempo para você, sim, eu tenho novidades e coisas que você nunca vivenciou. Eu vejo Deus trazendo novidades, eu vejo Deus trazendo coisas novas para alguém aqui agora, é para você? Então levanta aí a tua mão e recebe, levanta aí a tua mão e recebe. Glórias a Deus. Larissa, levanta aí a tua mão, meu amor, levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida, deixa eu declarar aqui sobre você nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que estava te fragilizando neste lugar, eu vejo como, sabe, eu vejo como se coisas fossem arrancadas, te dando uma desestabilidade muito grande. Só que Deus manda dizer assim para você, você não vai paralisar no meio do caminho e nem vai desistir de planos e projetos que na tua vida eu quero realizar. Deus fala para você que ele está renovando as tuas forças, eu vejo como se Deus estivesse te dando uma injeção, sabe, uma injeção de ânimo novo. Porque Deus manda dizer, você precisa ser renovada para viver e alcançar coisas que ele te prometeu neste lugar, recebe, toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Quer dizer, é tremendo. Só Deus para nos ajudar. Só Deus para nos ajudar. Tem horas que nós não conseguimos, tem horas que nós não suportamos. Se não fosse o cuidado de Deus para com a nossa vida, nós nem estaríamos aqui. Tem alguém que está comigo aqui agora, que até pensamentos de morte têm passado na tua cabeça. Tem alguém que está comigo aqui, que você está aí do outro lado, que você sabe, em situações extremas, você tem olhado e tem que se perguntar, será que não seria melhor eu morrer logo? Será que não seria melhor eu deixar de existir? Será que não seria melhor eu partir logo de uma vez? Porque aqui é só sofrimento, aqui é só vergonha, aqui é só dor, aqui é só punhalada. Tem alguém que está comigo que tem vivido exatamente isso. Tem alguém que está aqui comigo que tem passado exatamente por isso. Onde as coisas, sabe, tem vindo com um impacto tão negativo na tua vida, que você não tem conseguido enxergar, expectativa, esperança, você não tem conseguido enxergar possibilidades. Só que lembra de uma coisa, o Deus que você serve, ele é Deus que traz a mudança de história. Eu quero declarar que o que parecia que seria a sua morte, será a sua grande reviravolta, você crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão, Kenia, deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre a tua vida, o que era para ser a sua morte. Será uma grande reviravolta, é o que Deus manda falar. Deus manda dizer que está estendendo a mão sobre a tua vida. Está te renovando, te colocando de pé e te fazendo avançar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus, que eles é tremendo. O que a palavra nos diz? Bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Deus é Deus que consola o nosso coração. Deus é Deus que enxuga as lágrimas de nossos olhos. Deus é Deus que faz. Você está entendendo? Na nossa vida, glórias a Deus. Sandra, muito obrigada, meu amor, pelo teu superchat. Que Deus abençoe e multiplique poderosíssimamente na tua vida. Levanta aí a tua mão. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Que em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, você recebe saúde aí do outro lado. Levanta assim as duas mãos. Levanta aí as duas mãos, se você pode. E toma posse dessa palavra. Eu quero declarar. Eu quero profetizar saúde sobre você. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Eu quero declarar renovo na tua história. Para a glória do nome do nosso Deus. O inferno tem se levantado com uma fúria tremenda, sim, contra você. Porque sabe. Porque sabe exatamente as promessas que você carrega neste lugar. Só que em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar. Que o inferno está recuando e toda seta que foi lançada por terra cairá. Saúde, o Senhor te dá. Toma posse. Saúde, o Senhor te dá. Glórias a Deus. Queridos, é tremendo. Deixa eu agradecer aqui a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoe de forma voluntária. Através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Porque assim você prefere. Muito obrigada. Para quem está nas redes sociais. Que deseja ser ofertante na minha vida e no meu ministério. Lembrando que toda oferta é voluntária. E você não é obrigado e nem constrangido a nada. Mas se entende a lei da semeadura. E sabe que quando a terra é boa, a semente prospera. E você deseja ser um abençoador na minha vida. É o M.NataliaLeandro. ArrobaGmail.com Que Deus abençoe, multiplique, prospere. Já declaro que não haja caminhos trancados, nem portas fechadas. E onde você colocar as tuas mãos. Que venha prosperar. Para a glória do nome do nosso Deus. Declaro que as portas para você se abrirão. Declaro que o Senhor em tudo te conduzirá. E todo plano e projeto do inferno contra a tua casa. As tuas finanças. Contra a tua vida profissional. Por terra cairá. É o que eu declaro. É o que eu profetizo sobre você. Aí agora. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Quer dizer, é tremendo. Existe um Deus que sabe das nossas lutas. Existe um Deus que sabe exatamente daquilo que nós estamos passando. Exatamente aquilo que nós estamos vivendo. Michele, levanta aí a tua mão, meu amor. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Deixa eu profetizar aqui sobre você. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que toda afronta que tem se levantado. Toda afronta que tem vindo. O Senhor repreenderá. Eu quero profetizar. Que tudo que era seta do inimigo para manipular. Seta do inimigo para atingir. Seta do inimigo para distanciar. Eu quero declarar que por terra cairá. Em nome de Jesus, eu lanço uma palavra profética dentro dessa situação. Toda afronta que o inimigo tem tentado gerar sobre a tua vida. Todo projeto do inferno que tem se levantado contra a tua vida. Cairá por terra. E o Senhor irá trabalhar para te dar vitória e dar vitória à tua família neste lugar. O inimigo não executará e nem concretizará os planos e projetos dele neste lugar. Recebe. Toma posse. Jéssica, levanta aí a tua mão. Vai. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Deixa eu profetizar aqui sobre você. Eu quero declarar que toda, toda seta do inimigo gerada por inveja. Porque eu vejo inveja dentro da tua história. Eu vejo inveja dentro do teu cenário. Onde o inimigo ele tenta atingir por muitas vezes, sabe, o teu emocional. Porque ele não quer ver você se movimentando. Ele não quer ver você projetando. Ele não quer ver você sonhando. Sempre que um projeto novo surge, também se levanta uma afronta do inimigo, não é? Trazendo empecilho contra a tua vida. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora. que o projeto que está nas tuas mãos, o projeto que está na tua vida, encontrará concretização neste lugar. Porque eu vejo Deus tirando o impedimento e vejo Deus colocando condição nas tuas mãos pra realizar tudo aquilo que está no teu coração. Recebe. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Deus querido, é tremendo. É tremendo. E Ana, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que a sua saúde está sendo restaurada. A sua saúde está sendo restabelecida. Ei, eu sei que é um tempo de fragilidade. Eu sei que é um tempo que parece que as coisas não vão se ajustar. Não é? Você tem orado a Deus e tem dito, Deus, eu não sei até quando eu vou suportar. Eu não sei até quando eu vou aguentar. E Deus manda dizer pra você que agora, ele está entrando com cura, com restituição na tua saúde. Recebe aí essa palavra de cura agora. Pra glória do nome do Senhor. Levanta assim a tua mão da cabeça, a planta do pé. Eu repreendo toda a enfermidade, todo o plano do inimigo, todo o projeto do inferno contra a tua vida. Que caia por terra e que haja um restabelecimento da tua saúde aí onde você está. Recebe a palavra. Pra tomar posse, pra glória do nome do nosso Deus, queridos, é tremendo. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que move na nossa história. Há um Deus que faz na nossa vida aquilo que nós, sabe, pensamos que não seria capaz de alcançar. Aquilo que nós pensamos que não seríamos capazes de viver é o que Deus operará na nossa história. Eu não sei o que tem te feito chorar aí. Eu não sei, sabe, o que tem arrancado lágrimas. Mas eu sei que Deus as enxugará. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão, Cristiane. Levanta aí a mão, meu amor. Eu que agradeço, viu? O Senhor é contigo. Levanta a tua mão e deixa eu profetizar. Em nome do Senhor Jesus. Não sei o que te fez chorar aí do outro lado. Não sei o que tem entristecido o teu coração e te fragilizado. Mas eu sei que tem um Deus que sabe trabalhar na impossibilidade. E eu vejo Deus cuidando de ti. Eu vejo Deus movendo na tua história. Eu vejo Deus movendo na tua vida. E eu vejo o Senhor fazendo você voltar com testemunho aqui, viu? Deus manda dizer pra você. Você voltará com testemunho pra contar. Recebe a palavra profética. Toma posse. Pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor cuida de nós. O Senhor move na nossa vida. Ele vê a situação contrária que nós estamos. Ele vê. Eu sei que tem horas que a gente pensa que tá desamparado pelo céu. A gente tá sozinho. Tem horas que o sentimento que está no nosso coração é que até Deus nos esqueceu. Mas na realidade, Deus não somente está nos vendo, como Ele também está trabalhando. Você tá entendendo? Não é por acaso que você tá aqui agora, não. Deus trouxe você pra renovar as tuas forças. Deus trouxe você pra tirar essa angústia terrível do teu coração que faz você entrar no banheiro só pra chorar. Deus trouxe você até aqui pra dizer. Tu pensa que eu não vejo você diante daquele espelho, clamando, chorando? Pedindo misericórdia e dizendo que não vai aguentar? Você pensa que eu não vejo você enquanto cozinha? Cozinha, enxugando a lágrima no canto do olho pra ninguém te ver chorar naquele lugar? Papai tá dizendo assim pra você. Ele não somente te ver, como Ele também trabalha em teu favor. Recebe. Ana, levanta aí a tua mão, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Obrigada por sempre ser canal de benção aqui sobre a minha vida, viu? Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre você. Levanta aí a tua mão que eu quero declarar. Que cada afronta que tem se levantado aí, Eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, o próprio Deus responderá. Eu quero declarar que Ele será o teu advogado. Eu quero profetizar que Ele tomará a frente dessa história. E eu quero declarar sobre você aqui agora que as tuas forças serão renovadas. Porque eu sei que tem coisas que têm te machucado. A ponto de muitas vezes você nem querer mais viver. Não é desse jeito? Nem querer mais viver. Só que Deus fala assim pra você, descansa o teu coração. Que eu estou te enchendo de esperança. Eu estou te enchendo de boas expectativas. E estou trazendo sim um novo tempo pra tua mão. A afronta do inferno será respondida pelo próprio Deus. É Deus quem por ti se levantará neste lugar e responderá. Deus manda dizer, tem alguém que colocou, determinou no próprio coração. Não parar enquanto não te envergonhar. Só que Deus manda dizer pra você. Olha só, essa guerra que alguém começou, é Deus quem vai terminar. E Deus manda dizer que essa guerra findará com vitória. Que você testemunhará e contará, recebe. Toma posse pra glória do nome do Senhor Jesus querido. É tremendo. Existe um Deus que nos vê e que faz justiça. Existe um Deus que nos vê e que quebra todo o laço, todo o projeto do inimigo. Tem gente que está comigo aqui agora que bem sabe. Que não tem sido fácil a tua caminhada, não tem sido fácil a tua trajetória, não tem sido fácil chegar até aqui. Não é desse jeito, Simone? É passando por cima de barreiras, é enfrentando obstáculos e superando, é tirando empecilhos do meio do caminho, não é? Eu vejo as tuas mãos feridas, porque tem coisa que tu teve que fazer com as próprias mãos. Ei, tem muito esforço, muito trabalho, muita dedicação e Deus manda dizer que teve coisas que mesmo contra a tua própria vontade, você precisou fazer. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Agora, aquieta aí o teu coração, porque eu tenho visto o quanto isso tem te machucado, mas eu também tenho visto o quanto você tem se empenhado e se dedicado. E Deus manda dizer que te honrará neste lugar. Deus manda dizer que te honrará aí onde você está. Levanta aí a tua cabeça, que eu sou contigo e todo o projeto do inferno e todo o projeto do inimigo cairá por terra. Deus manda dizer pra você aqui agora. Ei, 60 dias que não tem sido fáceis pra você. Porém, Deus manda dizer que os próximos 30 dias as coisas vão começar a melhorar. 60 dias que você conta aí onde as coisas tem, ó, se complicado. Onde as coisas tem, sabe? Onde as coisas, por muitas vezes, tem afundado. Só que Deus manda dizer, ei, te prepara pra começar a escalada. Porque Deus manda dizer, até aqui parece que foi tudo água abaixo. Agora, te prepara pra começar a alavancar. É o que Deus manda dizer. Recebe, toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, é só Deus na nossa vida. É só Deus na nossa história. Na hora da prova, na hora da situação contrária, até quem era pra nos ajudar, desaparece. Até quem era pra ser conosco, some. Não é desse jeito? Não é desta maneira? E Deus trouxe você até aqui. Deus trouxe você até aqui. Pra dizer, descansa aí o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Porque eu sou contigo. Porque, ei, eu estou movendo na tua vida. Deus manda falar pra você aqui agora. Descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma. Porque não é o final da tua história. Juliette, levanta aí a tua mão, meu amor. Levanta aí a tua mão. Eu sei que tem lágrimas. Eu sei que tem situações contrárias. Que fogem do controle das tuas mãos. Tem algo que você até gostaria de fazer, mas não pode. Sabe? Tem algo que você gostaria de solucionar, mas não tem condição. Porque não depende de você. Depende de outra pessoa. Só que Deus manda dizer assim pra você. Descansa o teu coração, porque eu trato outro coração pra te dar vitória. Eu trato alguém pra te dar vitória. É aquilo que, aquilo que precisa acontecer. Que está fora do teu controle. Que depende de outra pessoa. Deus manda dizer que vai lá trabalhar. Prepara o teu coração, porque boas notícias irão chegar. Depois de um tempo tão difícil e tão humilhante que você tem vivido aí neste lugar. Deus manda falar pra você que as coisas vão começar sim a melhorar. Boas notícias pra você irão chegar. Recebe. Toma posse. Pra glória do nome do nosso Deus aí do outro lado. Em nome do Senhor Jesus querido, é tremendo o quanto Deus cuida de nós. O quanto Deus move na nossa vida. O quanto Deus age dentro da nossa história. Quantas vezes, sabe? Nós estamos com o coração aflito. Quantas vezes o nosso coração está angustiado. Achando que é o final de tudo. Mas Deus manda dizer pra você que ele é contigo dentro desse cenário. Deus é contigo aí onde você está. Papai tá dizendo assim pra você. Não, não se dê por derrotado agora não. A guerra não acabou. Papai tá dizendo que o troféu de vitória é você quem vai levantar. A bandeira de vitória é você quem vai levantar neste lugar. Você tá entendendo? Você está entendendo? Levanta aí a tua mão, vai. Aila Beatriz, obrigada, meu amor. Obrigada por sempre estar juntinho, viu? Obrigada por sempre ser canal de bênção. Que papai do céu multiplique. Que o Senhor abençoe poderosíssimamente a sua vida. De uma forma linda, tremenda. Que o Senhor te direcione em tudo. Eu quero declarar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre quem você está apresentando no altar. Vitória neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Deus, queridos, Deus é Deus e é fiel pra enxugar as nossas lágrimas. Pra enxugar as nossas lágrimas. Pra nos fazer mais que vencedor. Onde o inimigo tinha certeza que conseguiria nos derrotar. Glórias a Deus. Deus está falando com você aqui. Agora não fica só pra você não. Já deixa o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. A Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Eu quero declarar que vai chegar algo pra tua vida que verdadeiramente será um grande consolo de Deus pro teu coração. Sabe? Eu quero declarar que Deus vai fazer coisas na tua vida aí do outro lado que verdadeiramente será um grande consolo de Deus pra tua vida. Eu quero profetizar que boas notícias irão chegar. Que verdadeiramente você olhará e dirá, Deus me trouxe a recompensa. Deus me trouxe a recompensa. Levanta aí a tua mão. Tem alguém aqui que estava conversando com Deus. Talvez ainda hoje. Você estava falando pra Deus e dizendo, Deus, é tanto trabalho, é tanto esforço, é tanta dedicação. E olha só onde é que eu parei. E olha só onde é que eu estou sozinha, rejeitada, abandonada. Olha só onde é que eu estou sem nenhuma condição, sem nenhuma possibilidade, com a minha alma angustiada, sem enxergar boas perspectivas, sem ver uma previsão bom pro meu futuro. Senhor, olha só onde é que eu vim parar. Tem alguém aqui que estava avaliando a própria situação e estava dizendo, eu nunca imaginei estar numa situação como essa. Eu nunca imaginei estar passando por uma guerra como essa. Deus manda dizer assim pra você. Ele tem visto a afronta do inimigo contra a tua vida. Ele tem visto o quanto o inimigo tem tentado te envergonhar neste lugar. Só que Deus manda dizer pra você. Aquieta o teu coração e descansa, porque eu sou contigo. Recebe aí. Recebe, Keila. Levanta aí a tua mão, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada pelo teu superchat. Declaro dar cem mil vezes mais sobre a tua vida. Profetizo em nome do Senhor Jesus, que aquilo que estava trazendo inquietude pro teu coração, e até mesmo tentando te trazer prejuízo dentro de casa, porque eu vejo a palavra prejuízo, e eu vejo guerra, e Deus manda dizer assim pra você, o inimigo levantou uma guerra pra te prejudicar. Porém, a tua casa, Deus manda dizer pra você, é território que o próprio Deus governará. Sim, o inimigo não tem espaço dentro desse território. Eu vejo como se Deus fizesse uma limpeza e tirasse o exército do inimigo da porta da tua casa. Deus manda dizer, fala pra ela, que eu estou fazendo uma limpeza, e estou fazendo o inimigo desocupar o lugar. Deus manda dizer pra você aqui agora, o inimigo desocupa o lugar. Você não vai ficar aí angustiada, não. Eu vejo uma grande limpeza, eu vejo uma grande honra que Deus te entregará aí dentro do teu lar, viu? Recebe a palavra profética. Toma posse aí em nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo esse cuidado, esse mover dos céus para com a nossa vida, sabe? Tem horas que o inimigo está na nossa porta nos ameaçando, trazendo preocupações no nosso coração, tristeza na nossa alma, sabe? Tem alguém que estava debaixo do chuveiro chorando. Você estava debaixo do chuveiro chorando e dizendo, Deus, por que as coisas estão se complicando tanto? Por que as coisas estão desandando tanto? Fui eu que fiz alguma coisa, Senhor? Se foi, me mostra pra eu consertar. Senhor, fui eu que tomei decisões erradas? Se foi, me mostra que eu não me importo em recuar na minha própria vontade. Mas eu não quero, eu não quero permanecer nessa história. Eu não quero ficar dentro de uma situação onde as coisas só pioram. Tem alguém que estava conversando com Deus debaixo do chuveiro e Deus manda dizer que te ouviu lá. Deus manda dizer que te ouviu lá. Está ouvindo, Fernanda? Levanta aí a tua mão, meu amor. Levanta aí a tua mão porque Deus manda dizer pra você que Ele ouve o teu choro. Ele ouve a tua oração e Deus manda dizer que vai ter resposta neste lugar. Te prepara porque dentro do cenário de impossibilidade, Deus está trabalhando com as próprias mãos. Recebe. Sofia, levanta aí a tua mão, vai. Deixa eu declarar, deixa eu profetizar. Pra glória do nome do nosso Deus, todo plano e todo projeto do inferno está sendo completamente repreendido. Porque Deus manda dizer, tem algo que tem te feito chorar aí. Tem arrancado lágrimas aí. E tem algo que o inimigo tem usado como uma grande afronta. Só que Deus manda dizer pra você que a afronta Ele quebrará. Deus fala pra você nesta hora onde o inimigo estava pensando que seria o final da tua história. Prepara o teu coração que você terá testemunho pra contar neste lugar. Eu vejo uma grande vitória chegando nas tuas mãos e Deus te fará comemorar. Recebe. Recebe aí. Toma posse. Karina, Deus manda dizer pra você. O gigante pode até se levantar. O que ele não pode é te derrubar. Você está entendendo o mistério? Papai está dizendo assim. Não te intimida, não. O gigante pode até se levantar. O que ele não pode é te derrubar. Ele não pode é te paralisar. E Deus manda dizer, aquieta o teu coração porque o mesmo gigante que se levantou também cairá. Recebe a palavra. Eu vejo a queda de um grande gigante. Eu vejo Deus fazendo um gigante tombar. Eu vejo Deus fazendo um gigante cair neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Cris, é tremendo. Tem um Deus que move. Tem um Deus que age. Tem um Deus que faz na nossa história. E eu sei que por muitas vezes nós estamos cansados, por muitas vezes nós estamos fragilizados. Eu sei que por muitas vezes a vontade que nós temos é de parar, de estagnar. Só que Deus manda falar pra você aqui e agora. Aquieta o teu coração porque dentro do cenário onde o inimigo te fez chorar, eu também vou fazer você se alegrar. Você está entendendo? Queria, você lembra de Ana? Fizeram Ana chorar como nunca. Trouxeram tanta tristeza pro coração de Ana. Tanta afronta, tanta humilhação. Porque a Bíblia diz que ela era humilhada. A Bíblia diz que ela era envergonhada pela sua adversária. E a palavra de Deus vai nos dizer que fizeram Ana chorar. Só que esqueceram de uma coisa. Enquanto Ana chorava, ela também orava. E você está entendendo? Oração e lágrima, querido. É uma coisa, deixa eu falar aqui, uma coisa que por muitas vezes movimenta a mão do Senhor. Oração e lágrima chama a atenção de Deus. Você lembra quando Ezequias estava com uma sentença de morte sobre a sua vida? E de repente ele voltou o seu rosto pra parede, orou e chorou? Deus respondeu e acrescentou vida. A sepultura se fechou e o Senhor fez com que ele que estava caído viesse a ficar de pé. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Quem te fez chorar, não tem ideia do quanto te impulsionou na direção do teu milagre. Quem te fez chorar, não tem ideia do quanto te impulsionou na direção do teu milagre. Deus manda dizer pra alguém aqui agora. Deus manda falar pra alguém aqui nesta hora. Aquieta aí o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. O inferno, por muitas vezes, tenta te intimidar sim, dizendo que não adianta nem você orar, que essa situação é irreversível. Não é, Regiane? Não é desse jeito? Olha só, sabe o que o inimigo estava soprando no teu ouvido não faz 50 minutos? Ele estava dizendo assim, isso daí não tem jeito. Essa situação nunca vai mudar. Você vai sofrer pra sempre dessa maneira. Vai ser só lágrimas e ainda vai piorar. O inimigo estava soprando isso. Só que Deus manda dizer assim pra você. Eu sou Deus que faço tudo novo neste lugar. Eu sou Deus que trago reviravolta na tua vida. Eu sou Deus que modifico os planos pra acrescentar. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus acrescentando algo. E Deus manda dizer que esse acréscimo será de milagre dentro da tua história. Prepara o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque tem honra dos céus chegando pra você. Porque tem honra de Deus chegando pra tua vida. Recebe aí a palavra. Toma posse pra glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo. O Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele move na nossa vida. O Senhor, Ele age dentro da nossa história. Glória, quantas vezes o nosso coração, sabe, tá angustiado, aflito. Quantas vezes o nosso coração está cansado das lutas, das pelejas, das batalhas, das guerras. Não é desse jeito. Só que Deus manda dizer pra você. Descansa aí a tua alma. Porque eu sou contigo neste lugar. O inferno tem se levantado sim. O inimigo tem se levantado sim. Mas eu sou Deus pra te honrar e toda lágrima que veio nos teus olhos só servirá de testemunho do milagre que Deus operará. Paula, levanta aí a tua mão. Vai, meu amor. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora. Profetizo que em nome do Senhor Jesus o plano e o projeto do inferno está sendo completamente quebrado. O plano e o projeto do inferno está sendo completamente despedaçado. Deus manda dizer pra você. Não, não é tempo de desistir agora não. Porque as lágrimas eu irei enxugar. Não é tempo de desistir agora não. Porque coisas grandes eu farei neste lugar. Deus manda falar pra você neste exato momento. Vou te surpreender. O que era pra paralisar você só vai servir de testemunho pra contar. Recebe. Toma posse pra glória do nome do Senhor Jesus. Catarina, levanta aí a tua mão. Levanta aí a tua mão. Porque Deus manda dizer. Tem muita gente esperando você parar. Tem muita gente esperando você desistir. Tem muita gente esperando você retroceder. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora. Levanta aí a tua cabeça. Porque eu estou fortalecendo. Eu estou te renovando. E eu estou te fazendo avançar neste lugar. Quem estava esperando você desistir pra ocupar o teu lugar vai ficar decepcionado. Porque Deus manda dizer assim pra você. Ninguém ocupará o lugar que Deus te deu. Você não levanta a bandeira branca. Mas você avança. E quem estava lançando seta de inveja contra a tua vida pra te prejudicar. Voltará de maus vazias. É o que Deus manda te entregar. Recebe. Recebe a palavra. Toma posse aí pra glória do nome do nosso Deus. Cris, é tremendo. Deus cuida de nós. Tem horas que tem gente que está complicando a nossa vida de propósito. Lançando palavras contrárias de propósito. Amaldiçoando de propósito. Tem gente que às vezes quer, sabe, nos tirar do nosso lugar. Verdadeiramente quer nos tirar do nosso lugar. Só que Deus te trouxe até aqui pra dizer assim. Quem está esperando você desocupar o lugar vai ficar decepcionado. Porque Deus manda dizer assim pra você. O inimigo é quem baterá em retirada do teu território. Você terá alegrias pra comemorar dentro do teu lar. Recebe. Tem alguém que está aqui que Deus está dizendo assim pra você. O inimigo quer te envergonhar dentro do teu território. E você tem chorado. Sabe, por uma afronta que o inferno tem levantado. Por algo que o inimigo tem feito. Você tem chorado. Só que Deus manda dizer que ele está convertendo. Todas as lágrimas. Em largos sorrisos. Daniela, levanta aí a tua mão, meu amor. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar. Deixa eu declarar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre você aqui agora. Que tudo aquilo que estava. Tudo aquilo que estava vindo contra a tua vida. De uma forma afrontosa. De uma forma afrontosa. Deus manda dizer que cairá por terra. Papai está falando assim. Tem horas que não tem mais nem força pra guerrear. Não é? É por isso que essa guerra não é tua. Ela é do Senhor. Prepara o teu coração. Porque Deus por ti falará. Eu vejo Deus tomando a frente. E dizendo assim. Fala pra ela que vai ter justiça. Dentro da história dela neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Quer dizer, é tremendo o cuidado, o mover e o agir dos céus para com a nossa vida. É tremendo o cuidado, o mover e o agir de Deus para com a nossa história. Você está entendendo? Márcia, levanta aí a tua mão, meu amor. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado aqueles que choram. Porque, ei, há um consolo pro coração e eu vejo uma boa notícia indo na tua direção. Eu vejo uma boa notícia indo alegrar o teu coração. Deus manda dizer que vai começar a encaixar algumas coisas, sabe? E o teu coração se alegrará. Porque isso finalizará, resultará em uma boa notícia de algo que você até tem esperado. Mas tem demorado o tanto que parecia que não iria chegar. Porém, Deus manda dizer que você se alegrará com esta concretização que o Senhor te dará. Recebe, toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Quer dizer, é tremendo. Vilma, levanta aí a mão, meu amor. Porque Deus manda dizer assim, estou eu virando uma página de lágrimas. Estou eu virando uma página de humilhação. Estou eu virando uma página de afronta. Papai está dizendo assim pra você, ei. Nos últimos três dias, o inimigo se levantou pra tentar verdadeiramente te derrubar. É pancada em cima de pancada. Eu vejo decepção, não somente com uma pessoa. Mas eu vejo como se uma sequência de decepções com pessoas diferentes vieram sobre o teu coração. O inimigo investiu alto pra te paralisar. Sabe por quê? Porque ele sabe da promessa de Deus que está por se cumprir. Ele sabe o que está por chegar. Então levanta aí a tua cabeça. Eu vejo a palavra prosperidade. E Deus manda dizer que até na tua vida financeira ele irá trabalhar. Eu vejo providência de Deus chegando nas tuas mãos. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Haverá grande alegria. Onde o inimigo te fez chorar, recebe. Toma posse desta palavra pra glória do nome do Senhor Jesus querido. É tremendo. O cuidado dos céus para com a nossa vida. É tremendo o cuidado de Deus para com a nossa história. Eu sei que você tinha tudo pra parar aí. Não é, Luan? Levanta aí a tua mão. Obrigada pela tua oferta via Pix. Viu? Levanta a tua mão. Deixa eu declarar. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Profetizo que em nome do Senhor Jesus. Onde o inferno estava tentando trancar, travar, bloquear. Bloquear coisas na tua caminhada. Na tua trajetória por terra cairá. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus. Onde houve investida do inimigo também haverá testemunho pra contar. Eu vejo a palavra, a palavra milagre. E essa palavra, ela está posta em uma porta. E Deus manda dizer, fala pra ele, que eu sou Deus que abro portas e caminhos na vida dele. Eu vejo uma alegria que não será só tua, mas será da família. Eu vejo a família se alegrando por uma conquista que Deus te dará. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor. Quer dizer, é tremendo. Há um Deus que não nos desampara. Há um Deus que não nos abandona. Há um Deus que honra cada lágrima. Há um Deus que honra cada esforço. Tem gente aqui que tem feito um esforço quase que sub-humano. Pra você estar aqui agora. Pra você estar de pé. É uma tristeza tão grande. Ei, tem alguém aqui que estava beirando uma depressão. De uma tristeza. Você não tinha vontade de levantar. Você não tinha vontade de fazer nada. Você não tinha vontade, sabe, de interagir com ninguém. De não ver ninguém. Não é desse jeito. E Deus manda dizer assim que Ele está tratando o teu coração. Ele está tratando a tua alma. Descansa aí. Descansa na minha presença. Vanessa, levanta aí a tua mão. Porque Deus manda dizer, fala pra ela que eu vi. Deus manda falar assim pra você. Fala pra ela que eu vi. E diz pra ela que eu estou tratando. Eu estou tratando o coração. Fortalecendo. Porque o inimigo tem dado pancada aí. Só que Deus manda dizer que fizeram você chorar. Só que esqueceram de uma coisa. Que Deus é Deus pra te fazer sorrir de novo. E pra te alegrar. Deus manda dizer pra você que algo na tua vida vai chegar em transbordo. Sabe, eu vejo algo chegando, mas chega transbordando. Sabe, algo que sobra. Algo que transborda. Algo que vem em abundância. Deus manda dizer que é exatamente isso que ele te entregará. Em transbordo, em abundância e pra sobrar. É o que Deus manda te falar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Que eles é tremendo. É tremendo o cuidado dos céus para conosco. É tremendo o cuidado de Deus para com a nossa vida. Eu sei que se fosse por nós mesmos, já teríamos desistido. Se fosse por nós mesmos, já teríamos parado. Já teríamos retrocedidos. Sabe, retrocedido. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora. Ei, prepara o teu coração porque você será consolado. Prepara o teu coração porque você será honrado. Prepara o teu coração porque você será extremamente renovado. Deus manda dizer que não é o final. Deus manda dizer que não é o final. Descansa a tua alma. Eu sou contigo pra te honrar neste lugar. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Deus é lindo. Deus é tremendo. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Deus trouxe gente até aqui pra dizer assim. Não, não te desamparo não. Não te desamparo não. Então, as tuas lágrimas foram coídas e já estão registradas junto com a tua oração. Você tá entendendo? Fizeram Ana chorar como nunca. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Deus escutou como sempre. Só que naquele dia, naquele dia ele resolveu fazer diferente. Sabe, Ana orou e chorou como nunca e Deus escutou como sempre. Só que ele decidiu fazer coisas inéditas na vida dela. Ele decidiu fazer coisas novas na vida dela. Quem fez você chorar não imagina o quanto abriu a porta da novidade pra tua vida. Quem fez você chorar não imagina o quanto te lançou na presença do Senhor. Porque você em lágrimas clamou e Deus te escutou como sempre ele faz neste lugar. Só que por causa das tuas lágrimas ele resolveu te abençoar de uma maneira diferente neste lugar. declara, 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 Deus me viu. Declara, Deus me viu. Declara, Deus me viu. O Senhor te viu aí onde você está. O Senhor te viu. E Ele se levantará por você. E Ele se levantará por você. Bianca, levanta aí a tua mão. Vai, meu amor. Levanta aí a tua mão. Em nome do Senhor Jesus. Deus manda dizer pra você aqui agora. Ei, não. Você não vai levantar a bandeira branca. Eu vejo lágrimas nos teus olhos. Eu vejo um grande aperto no teu coração. É como se tivesse um grito bem preso na tua garganta. De uma maneira, sabe? Que você clama por misericórdia. Eu vejo você dizendo, Deus me socorre Senhor. Eu vejo você conversando com Deus em um grito reprimido dentro da tua alma. Tu conversa com Deus com um grito reprimido aqui dentro do teu peito. Só que Deus manda dizer, sabe aquele grito que você não deu? Ele escutou. Sabe aquele grito que você não pôde dar? Ele escutou. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Descansa o teu coração. Porque uma ordem a teu respeito ele já liberou. E eu vejo coisas mudando neste lugar. Deus manda dizer que o cenário será completamente trabalhado. O cenário será completamente trabalhado. E Deus manda dizer pra você que dentro do cenário completamente contrário. Você terá testemunhos e vitória. Pra comemorar quem fez você chorar. Não imagina o tamanho do milagre que colaborou pra você alcançar. Deus manda falar assim pra você. Descansa o teu coração. Eu sou contigo. E vou te honrar. As lágrimas eu troco por largos sorrisos. Recebe. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Queria só Deus pra fazer na nossa vida. Só Deus. Deixa eu falar aqui uma coisa. Natália, recebe aí, vai. Recebe aí, meu amor. Porque Deus vê até o gemido da tua alma. Papai tá dizendo assim. Até a oração que não saiu da tua boca. Porque tu tava tão, tão cansada. Tão cansada que tu não falou. Como Ana, sabe? Tão, tão, tão amargurada. Tão entristecida. Que tem coisa que não saiu da tua boca. Tem coisa que ficou aqui, ó. Preso no teu peito. Só que Deus ouviu tudo. Deus manda dizer que ouviu tudo. Ele ouviu até os pensamentos que você teve. No momento da tua aflição. Deus manda dizer que primeiro. Ele está acalmando o teu coração. Porque está em profunda angústia. Segundo. Deus manda dizer que tá trazendo reviravolta. E um grande presente pras tuas mãos. Tem algo que por estes dias você vai comemorar. E será uma grande realização. Recebe. Toma posse desta palavra. Pra glória do nome do nosso Deus. Quer dizer, é tremendo. Eu vejo uma pessoa com um certificado na mão. Um certificado. Eu não sei o que ele representa. Eu não sei se é algo que você espera em relação ao teu trabalho. Eu não sei se é algo que você espera a respeito de uma documentação. Eu não sei se, sabe, se é um registro de algo que Deus colocará nas tuas mãos. Mas eu vejo você com algo que é um certificado. E isso que você carrega nas mãos. Certifica de que Deus te abençoou. Certifica de que Deus algo te entregou. Você tá entendendo? Então você tá dizendo. Natália, eu realmente estou esperando algo. Natália, realmente eu tenho orado por algo que pra mim é impossível. Mas se Deus está falando o que vai fazer, eu creio. Recebe já o certificado, os papéis nas tuas mãos. Recebe já o registro deste negócio nas tuas mãos. Recebe já os papéis assinados nas tuas mãos. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Tereza, levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você, meu amor. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deus manda dizer pra você aqui e agora. Uma assinatura de vitória tá indo na tua direção. Deus liberou algo. E Deus manda dizer pra você que a tristeza e angústia que você tem vivido nos últimos tempos é porque o inimigo sabe o que está por vir. Ele quer te afligir até você parar. Porém, você vai perseverar neste lugar. É o que Deus manda te entregar. Recebe. Toma posse pra glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo. É tremendo o cuidado dos céus para conosco. É tremendo o cuidado de Deus para com a nossa vida. Glórias a Deus. Maria e Lúcia, obrigada, meu amor. Muito obrigada pela tua oferta via Pix. Viu que Deus abençoe? Multiplique poderosissimamente na sua vida. Deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre mim que de forma voluntária abençoa através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Gratidão pra quem tá nas redes sociais onde eu não consigo deixar fixo aqui no primeiro comentário como em outras redes sociais. E você também de forma voluntária, não constrangido e nem obrigado a nada. Deseja ser abençoador da minha vida. É o m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, multiplique, prospere nas tuas mãos que o Senhor faça milagres, maravilhas. É o que eu declaro sobre a tua vida. É o que eu declaro sobre você. É o que eu profetizo sobre a tua casa pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, Deus é lindo. Ei, deixa eu falar aqui uma coisa. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz é muito perfeito. Tudo que Deus faz, sabe, é muito... Se encaixa de uma maneira muito perfeita. Tem horas que nós achamos que é o final da estrada. Tem horas que nós achamos que é o final de tudo. Só que Deus vem, enxuga as lágrimas, nos coloca de pé e entrega a vitória. E é isso que Deus tá fazendo com alguém aqui agora. Deus manda dizer, dentro de um decreto de derrota, eu estou te entregando decreto de vitória. Dentro de um decreto de derrota, eu estou te entregando um decreto de vitória. É o que Deus manda falar pra você aqui agora. É o que Deus manda falar pra você aqui nesta hora. O decreto era pra ser de derrota, mas de vitória será. Você crê? Valmir, levanta aí a tua mão, vai. Eu vejo Deus com o martelo na mão e batendo. E dizendo assim, fala pra ele, que uma vitória nova eu irei entregar. Eu decreto na vida dele. O inferno não prevalecerá. Deus fala pra você aqui agora, que tudo aquilo que o inimigo tem armado e arquitetado pra te atrapalhar, por terra cairá. Recebe a palavra. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Queria, isso como é tremendo. O cuidado e o mover dos céus para conosco. O cuidado e o mover de Deus para com a nossa vida. Eu sei que tem horas que a gente está pra parar. Eu sei que tem horas que a gente está pra desistir. Eu sei que tem horas que as lágrimas, sabe? Elas vêm sem a gente conseguir segurar. Tem alguém que está assim agora. Tem alguém que está assim. As lágrimas você não consegue segurar. Você não consegue segurar. Deus manda falar pra você aqui neste exato momento. Eu sei. Eu sei que as lágrimas vêm. Só que descansa o teu coração, porque a alegria também vem. Levanta aí a tua mão, você que tem pedido pra Deus. Alegria, felicidade. Você diz, Deus, eu não aguento mais viver uma vida de tristeza. Eu não aguento mais viver uma vida de angústia. Eu não aguento mais viver uma vida de humilhação e de vergonha. Eu quero me sentir feliz. Eu quero me sentir alegre. Eu quero me sentir regozijante. Eu quero me sentir, Senhor, eu quero me sentir pleno. Eu quero sentir isso no meu coração. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre você aqui e agora. Levanta aí a tua mão e deixa eu profetizar. Levanta aí a tua mão e deixa eu declarar sobre você aqui e agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo. Em nome do Senhor Jesus eu declaro. Você que tem pedido alegria a Deus. Você que tem pedido alegria ao Senhor. Eu quero declarar, eu quero profetizar. Pra glória do nome do nosso Deus. Alegria você receberá. Alegria você terá neste lugar. Pra glória do nome do Senhor Jesus. O inferno que se levantou contra a tua vida. O inferno que se levantou contra a tua história. Pra te trazer aflição. Pra te trazer, sabe? Pra te trazer tristeza. Porque tem alguém que não aguenta mais andar em tristeza. Você se esforça pra ser feliz. Você se esforça pra rir. Você se esforça pra parecer bem. Isso tá te consumindo. Isso tá te devorando. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus. Você provará da verdadeira alegria. Da felicidade plena. Muito feliz. Ei. Muito pleno. Muito completo você será. Porque o Espírito Santo no teu coração trabalhará. Eu quero declarar que toda tristeza. Eu quero declarar que toda angústia. Eu quero declarar que todo mal. Por terra cairá. declara e vai. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Pra glória do nome do nosso Deus. Profetizo sobre você aqui agora. Profetizo sobre você aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Declaro sobre a tua vida. Declaro sobre a tua história. Que você se alegrará. Declaro sobre você nesta hora. Que você se regozijará. Haverá alegria e felicidade. Plenitude na tua vida. O inferno que se levantou contra você. De mãos vazias voltará. É o que Deus ele manda te falar. Recebe aí. Toma posse. Pra glória do nome do Senhor Jesus. Edna. Levanta aí a tua mão. Meu amor. Levanta aí a tua mão. Porque Deus manda dizer pra você. Plenitude. Alegria. Ele está trazendo. Sabe. Pro teu coração. Ele está trazendo pra tua alma. E Deus manda dizer. Você terá esse testemunho pra contar sim. Ele tem visto o quanto você. Tem se fragilizado por causa das lutas e das afrontas que tem se levantado. Porém Deus manda dizer que as lágrimas serão enxugadas. E haverá largos sorrisos. Eu vejo a palavra felicidade. Deus trará alegria, felicidade e plenitude pro teu coração. Recebe. Toma posse pra glória de Deus. Glória a Jesus. Queridos. Deus é lindo. O Senhor ele cuida de nós. O Senhor ele move na nossa vida. Ele faz. Sabe. O que a gente pensa que não tem mais jeito. Eu sei que tem gente aqui que às vezes tá numa tristeza tão profunda que você nem conta pra ninguém porque as pessoas não vão te entender. Você nem fala pra ninguém porque as pessoas não vão te compreender. Você guarda só pra você. Sabe. Mas sabe o que que acontece? A tristeza vai fermentando no teu coração. Tem gente que diz assim. Não. Eu não falo porque vão me criticar. Vão me apontar. Não vão me entender. Então é melhor eu guardar o meu sentimento pra mim. Você tá entendendo? Só que o que que acontece? Quando a tristeza tá lá dentro do teu peito ela fermenta. Ela cresce. E ela começa a te devorar de dentro pra fora. E você tá pra não aguentar. E Deus manda dizer que vai fazer uma limpeza. Toda a tristeza de dentro do teu coração Deus te irará. Eu vejo tristeza batendo em retirada aqui agora. Eu vejo tristeza batendo em retirada aqui agora. Pra glória do nome do nosso Deus. Pra glória do nome do Senhor Jesus. Profetizo sobre você. Profetizo sobre a tua vida. Que toda tristeza baterá em retirada. E alegria, plenitude você terá neste lugar. Recebe aí Eliane. Toma posse meu amor. Pra glória do nome do nosso Deus. Profetizo sobre a tua vida. Alegria, plenitude. Profetizo sobre a tua história. Restituição da tua alegria. Restituição da tua felicidade. Eu não sei onde teve a ruptura. Mas sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo como pontes quebradas. Pontes quebradas. Coisas que quebraram o fluxo da tua felicidade. Coisas que quebraram o fluxo da tua plenitude. Coisas que trouxeram, sabe? Rupturas. Só que Deus manda dizer pra você. As pontes que estavam quebradas serão restauradas. Eu vejo Deus trazendo restauração. Viu? Eu vejo Deus trazendo restauração. Ei, levanta aí a tua mão. Você que está aí do outro lado. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus eu declaro. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo. Pra glória do nome do nosso Deus. Que você verá Deus restaurando. Deus restituindo. Você verá Deus restabelecendo. Aquilo que estava quebrado na tua vida. Precisa de restauração e restituição na tua história? Levanta aí a tua mão e recebe. Talvez você está dizendo. Natália, eu preciso da minha saúde restaurada. Natália, eu preciso do meu casamento restaurado. Natália, eu preciso do meu ministério restaurado. Eu preciso da minha vida financeira restaurada. Eu não sei qual é a área que você quer ver Deus restaurando dentro do teu cenário. Mas eu quero declarar. Eu quero profetizar. Em nome do Senhor Jesus. Grande será a restauração neste lugar. Deus te restabelecerá pra glória do nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então declara. Essa palavra é pra mim. Não fica só pra você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Então deixa Deus te usar. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você. Que haverá alegria. Qual é a área que você quer receber alegria? Qual é a área que o teu coração tem chorado nos últimos dias? Eu quero profetizar que é exatamente nessa área que você vai voltar pra testemunhar. Levanta aí a tua mão e deixa eu declarar sobre a tua vida. Levanta aí a tua mão e deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Eu quero declarar que onde houve tristeza. Eu quero declarar que onde houve amargura. Eu quero declarar que onde houve decepção. Em nome do Senhor Jesus haverá alegria. Haverá regozijo. Em nome do Senhor Jesus haverá restituição e restauração. E eu quero profetizar que essa vitória será completa e Deus colocará nas tuas mãos. Recebe a palavra profética pra glória e do nome do nosso Deus. Deus opera maravilhas. Deus opera milagres. E você vai comemorar neste lugar. Recebe aí do outro lado pra glória e do nome do nosso Deus. Levanta aí a tua mão. Eu declaro felicidade, alegria, plenitude, paz de espírito na tua vida, no teu coração. Se você crê e recebe com muita fé aqui agora. Confirma com fé, com convicção aí. Em nome de Jesus com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por estar aqui comigo. Todo dia, o dia todo. Gratidão a todos que vêm aqui. Que não me deixam orando sozinha. Muito obrigada. Que o Senhor continue te abençoando poderosissimamente. Tá? Pra quem tá aqui nas redes sociais, não deixe de passar no YouTube Natália Leandro e fazer tua inscrição. Tá certo? É gratuito. Então, vem somando com a gente. Pra quem tá aqui nas redes sociais... Pra quem tá aqui no YouTube pela primeira vez. Olha só. Botãozinho de inscrever bem aqui. Clica em cima. Vai aparecer um sininho. Clica nele. Vai aparecer todas. Clica em todas. Pronto. Agora você também. Faz parte da família YouTube Natália Leandro. Seja muito bem-vindo. Glórias a Deus. Queridos. Pra quem já é de casa, deixa o like. Envia mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Alguém precisa receber essa mensagem profética. E você vai ser o canal de benção na vida de quem precisa. Amém? Glórias a Jesus. E olha só. Daqui a pouco eu estou de volta. Como sempre. Daqui a pouquinho. Estou aqui de novo. Pra orarmos juntos. Tá bom? Que Deus abençoe muito. Beijo grande no coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Até daqui a pouco. Amém?